E aí, John, beleza? Beleza. Cara, chegamos aqui onde estão as cinzas da famosíssima cantora Mercedes Sosa. Considerada aí uma maior cantora da América Latina no século passado, né? Ela era tucumana e ela morava aqui nesse serro, aqui em cima, no morro. E aqui estão então enterradas as cinzas dela, cara. Veja aqui, ó. Aide, o nome dela era Aide Mercedes Sosa. Nasceu em 1965 em São Miguel, Tucumã e morreu em Buenos Aires em 2009. Considerada como a principal cantora da Argentina, La Negra Sosa foi uma das máximas figuras, uma das figuras máximas da música folclórica e testemunhal da América Latina no século XX. Se consagrou como uma das melhores cantoras do mundo e começou a ser chamada de A Voz da América Latina. Impulsionando, entre outros gêneros, pelo tango, pelo rock e pelo pop. Fala que eu tô com o Milton Nascimento. Gravou com ele. Ela era famosíssima. É? E aqui, ó, aqui estão as cinzas dela, ó. Mercedes Sosa. Ela elegeu este morro como seu lugar no mundo. Aqui suas cinzas, mescladas com a terra, florescem a cada primavera, para te recordar que os teus sonhos você podem cumprir e que um tempo melhor é possível. Graças aos seus filhos dela. Eu já tive, tinha uns dois vinil dela nas antigonas, mesmo eu tinha uns dois discos dela. Olha lá a cidade lá de onde? Cidadona, em Portugal, São Miguel de Tucumã, vem cá vem a capital. Olha o tamanho da cidade lá, meu irmão. Chega mais aqui, ó. Estamos contornando tudo isso aqui, tá vendo? Sim. É enorme a cidade, cara. Pô, então legal, né, John? Legal. Show de bola, cara, aí, ó. Hardbike Tour 15. Passando aí pelas cinzas da Mercedes. Valeu? Valeu. E aí, John, vamos nessa aí? Beleza. Beleza. Beleza, hein? Beleza. Subindo a serra de San Javier. Chegando no topo. Beleza, né? Beleza. Já subiu bastante, cara lá. Sim. Esses aqui são os bosques tucumanos, ou florestas de Yungas. Aquela mesma floresta lá da cornice, que nós descemos, lembra? Sim. É uma floresta que está entre os Andes e o Chaco. Então é um Chaco meio de altitudes, uma floresta de Yungas. Ou bosques tucumanos também. Vamos ver esses bosques altos aí, ó. Fechadíssimos. Muita natureza aí. Estamos contornando, então, a capital de Tucumã. Uma cidade chamada San Miguel de Tucumã. Uma cidade enorme. Maior cidade do norte da Argentina. Então, a gente está contornando ela. Beleza? Beleza. Vamos lá. Agora vamos começar a baixar um pouco de coisilheira. Aí, ó. Muito massa, valeu! 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 Eu só posso falar um pouco de coisilheira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.